Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Você pergunta, eu respondo As perguntas que vieram para mim através do canal do YouTube eu vou responder para vocês hoje, vídeo 3 O Eladio Ferreira faz a seguinte pergunta Eu preciso de um cartão de crédito mas tem o nome sujo Como faço? Olha, muitos clientes como você de bancos, de instituições financeiras caem em golpe devido a essa solicitação sua aí na internet Como muitos já sabem que você tem desejo de um cartão de crédito com o nome sujo eles vão propor para você cartões fáceis para você depositar X valor na conta que vão mandar um cartão para você com valor X É mentira, isso é golpe, não cai em golpe Não existe uma fórmula de você conseguir ter um cartão com o nome sujo Pode ter sorte, mas não existe uma política de crédito que aprove cartões para quem está com o nome no SPC a não ser aqueles que já são clientes que conseguem com mais facilidade Um caso ou outro vai aparecer embaixo do vídeo que conseguiu com o nome sujo Mas é rara a exceção Não tem como fazer cartão com o nome sujo Uma porque se liberar para todo mundo cartão com o nome sujo Para que vai existir então análise de crédito? Por que vai existir então órgãos de proteção ao crédito? Não é verdade? O Felipe faz a seguinte pergunta Um cliente com uma renda de R$4.500 consegue um cartão Smiles Visa Infint do Santander? Na política não Para a política, Felipe, você precisa ter uma renda de R$20.000 Pode acontecer se você for um cliente antigo do banco com um bom relacionamento com o seu gerente ela conseguir alterar a renda no sistema e colocar para você R$20.000 de renda e pedir um Visa Infint com uma renda de R$4.500 pegar um cartão Black, hipótese alguma O Rafael Mundim faz a seguinte pergunta No Itaú é difícil de conseguir anuidade no cartão de crédito? Olha, muito difícil O Itaú tem umas políticas de cartões para o Credicard de um jeito o Itaú Card de outro o Hipercard de outro então ele traz aí umas políticas diferentes um cartão para outro mas que se torna um pouco difícil conseguir a isenção de anuidade dos cartões Itaú com exceção do cartão Credicard Zero que também é do Itaú que é sem tarifa, sem anuidade, tá bom? O Demerson Silva faz a seguinte pergunta Estou com o nome limpo score baixo meu nome estava negativado ficou limpo após 6 anos não consigo fazer nenhum cartão de crédito ele tem interesse de ter pelo menos um o que acontece no caso dele aí? O score dele deve estar baixo muito baixo, como ele disse o cadastro deve estar desatualizado na base do Serasa e do Boa Vista pode ter acontecido que ele está negativado no Banco Central como dívida, como prejuízo as empresas podem ter comprado a dívida dele e ter negativado ele novamente e ele não está sabendo então pode estar acontecendo muitas coisas com o seu cadastro, com o seu CPF era bom você puxar o CPF do Banco Central verificar como está a sua situação lá Josilene Vieira faz a seguinte pergunta Minha dívida com o Banco Caducou passou de 5 anos e depois desse período o banco vendeu minha dívida com a venda dessa dívida para outra empresa o banco pode mesmo assim pôr meu nome no Cisbacen? O seu nome já estava no Cisbacen quando você adquiriu um crédito aí o que vai passando é um pulando de fase que deve ter entrado o seu nome como prejuízo de crédito você causou prejuízo para a instituição e o banco pode vender a dívida sim para terceiros tá bom? Temos também esta seguinte pergunta tem muitas perguntas para mim falando do Itaú e Citibank e a pergunta é mais ou menos assim Leandro, o Citibank tem um sistema de investimentos mesmo para quem não é cliente do banco do Citibank com a carteira comprada pelo Itaú esse perfil de investimento para não cliente vem para o Itaú da mesma forma? Eu também fiz essas perguntas para alguns bancos do Itaú e depois para a gerente geral do Itaú Personalité a resposta é não para quem não é cliente não vai ter mais essa opção para quem já é cliente do Citibank e fez esse processo vai vir a carteira para o Itaú e aí eles vão administrar essa base aí como cliente do Citibank que veio para o Itaú agora abrir para novos clientes do mercado após a aquisição finalizar o Citibrasil não terá a possibilidade mais o Cavalcante faz a seguinte pergunta qual cartão você utiliza no seu dia a dia e por que? você paga algum tipo de anuidade nos seus cartões? ah, em relação a todos os cartões apresentados em seus vídeos como você consegue todos eles? bem, a pergunta dele é de muitas pessoas aqui quando chegar aos 100 mil inscritos vamos jogar os cartões para cima e vamos ver aí o link que vai dar mas eu vou responder essa pergunta também eu uso mais o Santander e o Banco do Brasil estilo digital Banco Santander pela facilidade pela flexibilidade que tem o Banco Select eu uso o Select e no Banco do Brasil eu uso o estilo também porque eu acho que eu devo ter uma conta em um banco público e eu prefiro o Banco do Brasil por ser público e no Banco Privado eu prefiro o Santander Select tá eu não pago anuidade dos cartões porque o meu volume de gasto paga aquele valor X da anuidade do cartão então no Santander se você gastar 5 mil você não vai pagar anuidade tá então eu não pago anuidade dos cartões e os cartões que me cobrariam anuidade eu cancelo eles tá se eu não conseguir isenção por telefone com a gerente eu cancelo os cartões tá certo e como eu consigo eles pelo relacionamento como eu sempre falo no vídeo a maioria dos cartões que eu tenho aqui foi relacionamento com o gerente lança eu vou lá e peço faço o vídeo e cancelo lança vai lá peço faço o cancelo assim vai tá certo este foi o vídeo de hoje referente você pergunta eu respondo o vídeo 3 pessoal quero mandar os abraços de hoje vai para Marcele Almeida Marcele Almeida um grande abraço o Leandro Léo Curaçá Bahia um grande abraço meu amigo Max da Silva Junques um grande abraço para você Max o Adilam de Arassatuba a todos vocês de Arassatuba um grande abraço para vocês meus amigos amigos o Isaac Arruda da cidade Souza na Paraíba um grande abraço meus irmãos aí da Paraíba também e Pulisses em Pedro 2 no Piauí um grande abraço para vocês aí do Piauí também tá certo pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus do Piauí